Olá humano, você já se decepcionou com a bateria do seu celular? Eu já e várias vezes. Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho sobre o material que pode fazer com que as baterias dos celulares durem muito mais. Além disso, esse mesmo material também é usado para validação de alimentos, para você saber quando pode ingerir ele. E também, como se já não bastasse, ele pode ser usado para criar celulares flexíveis, celulares que dobram. Meu nome é Caio Dallaco e nesse vídeo você vai conhecer mais sobre esse material incrível que é o grafeno. E para explicar sobre esse material, eu estou aqui na USP, Universidade de São Paulo, e eu vim conversar com o Bruno Ipaves. O Bruno faz doutorado em física de materiais aplicado ao grafeno. Então, agora vamos lá conversar com o Bruno para entender um pouco mais sobre isso. Eu não lembro qual sala que era, sério. Ah! Aqui. E aí, tudo bem? Pô, no Facebook, mano. Eu pensei que você ia estar trabalhando aqui na universidade. Eu estava trabalhando, divulgação científica. Ah, da hora. Aí sim. Então, o grafeno, ele é um material, ele é um material feito de carbono. A estrutura dele é hexagonal, composta por carbono. Isso aqui é um átomo de carbono. E aí você imagina que ele é uma folha, com uma espessura de um átomo, e ela é espaçada em todo, infinita no espaço aqui, no plano. Ela não tem aqui nesse eixo Z aqui, ela é no plano todo aqui. Então, isso aqui é o grafeno. Um outro material que é feito de carbono e também tem uma estrutura hexagonal é a grafite, que é o que tem no nosso lápis, que a gente usa para escrever. A grafite, ela é composta por folhas de grafeno. Então, se você pega uma folha de grafeno e empilha ela uma em cima da outra, a gente tem a grafite. Em 2004, dois pesquisadores de Manchester, eles descobriram o grafeno, né? E para fazer isso, eles pegaram uma grafite, não foi um lápis, mas imagina que fosse um lápis. Pegaram a grafite e usaram uma fita, uma fita, tipo uma fita crepe. E aí eles colaram essa fita na grafite e aí descolaram a grafite, retiraram a grafite nessa fita. E aí eles foram descolando uma da outra, até que eles isolaram uma única folha dessa grafite para fazer o grafeno. Então, o que eu quis dizer é, o grafeno é exatamente uma única folha da grafite. O grafeno, ele foi descoberto em 2004 e os pesquisadores ganharam o Nobel em 2010 por causa da descoberta do grafeno. E aí eles já estão perguntando, ah, mas por que esse material é tão importante? Ele tem várias características incríveis, ele, por ser uma folha, ele é extremamente flexível, só que ao mesmo tempo que ele é flexível, ele é extremamente forte, ele é cerca de 200 vezes mais forte que o aço. Então ele é um material flexível e é um material muito forte. Além disso, ele é transparente, apenas 2% da luz é absorvida pelo grafeno. O grafeno, ele é um ótimo condutor também elétrico e térmico, bem melhor do que o que a gente utiliza nos nossos dispositivos, nos nossos dispositivos eletrônicos, por exemplo, melhor que o cobre. Os pesquisadores querem aplicar grafeno em dispositivos eletrônicos como nossos celulares. Pelo fato de ele ser um ótimo condutor elétrico e térmico, ser flexível e resistente, a ideia é você colocar uma camada de grafeno nos celulares, na tela de touch que a gente usa nos nossos celulares, para que ela possa ficar flexível. Então ela vai ser resistente e flexível, então vai acabar o problema de a gente derrubar o celular e quebrar a telinha do nosso celular. Outra aplicação seria em baterias de ion delete, que é a bateria que a gente tem no nosso celular. Obviamente, a gente aplica no celular, na telinha, para deixar o celular flexível, mas a bateria precisa ser flexível também. E qual que é a ideia? O lítio, quando a gente tem a bateria, a gente tem o eletrodo negativo e o eletrodo positivo. O lítio, ele fica indo do eletrodo negativo para o negativo durante o processo de carregar e descarregar a bateria. O grafeno, por ele ser uma folha, ele consegue absorver mais átomos de lítio, mais íons de lítio. Então isso significa que ele vai conseguir armazenar mais carga que a grafite. Ao mesmo tempo, o grafeno é um condutor, então ele pode ser utilizado como um eletrodo negativo. E além disso, você pensa que a bateria pode ser agora flexível por causa do grafeno. Toda vez que a gente fala do grafeno, a gente sempre pensa que o grafeno é essa folha aqui, feita de carbono, e só existe esse tipo de grafeno. Mas não é verdade. A gente também pode colocar oxigênio em cima do grafeno e transformar ele num óxido de grafeno. O óxido de grafeno tem umas propriedades um pouco diferentes do grafeno. E quando você coloca o óxido de grafeno e você empilha ele, pra meio que formar uma grafite, você coloca algumas folhas só de óxido de grafeno, ele faz uma membrana, e essa membrana, ela consegue bloquear gases. Ela consegue bloquear o hélio, que é o gás mais difícil de ser bloqueado. Mas, incrivelmente, se você diminui o espaçamento entre essas folhas, aperta bastante ela, ela começa não só a bloquear os gases, mas também a bloquear a água. Então, se você usa essa membrana pra proteger alimentos, então não vai estar passando água, não vai estar passando gases, então isso faz com que o alimento dure por mais tempo. Então, essa também é uma aplicação do grafeno pra área de comida, de filtrar água. O grafeno tem recebido diversos investimentos, não só no mundo inteiro, inclusive no Brasil, porque a ideia, como ele tem diversas aplicações que vão de eletricidade a avião, alimentos, as empresas têm investido muito no grafeno, porque hoje em dia o grafeno só não está sendo utilizado ainda em larga escala, porque existe uma dificuldade em produzir grafeno em escala industrial e barato. Quando conseguir desenvolver um método eficiente, a gente vai começar a ver computadores mais rápidos, celulares flexíveis, alimentos que duram mais tempo. Por exemplo, a raquete do tenista Djokovic, ela tem grafeno, ela é mais leve e mais resistente. Enquanto não tiver um método eficiente, a gente ainda não vai estar vendo grafeno de fato em todo lugar. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, é um modelo novo aqui no canal, se você gostou, comenta aqui embaixo o que você gostou e dá dicas aí para os próximos, alguns assuntos que vocês têm interesse, que quem sabe a gente pode estar abordando aqui. Não esquece de se inscrever no canal e tocar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você!